A Fiocruz divulgou uma carta aos candidatos à Presidência da República e à Sociedade. O documento busca contribuir para o debate eleitoral, a partir de dez diretrizes, que sintetiza um conjunto de propostas para campos diretamente relacionados à saúde dos brasileiros e ao desenvolvimento do país. A carta será encaminhada aos coordenadores de campanhas de todos os candidatos. Pesquisadores da Fiocruz apresentaram os resultados obtidos, em diferentes iniciativas, de três projetos voltados para o combate à pandemia no Complexo da Maré, no Rio. Uma das iniciativas foi o aplicativo Dados do Bem, que teve 2,5 milhões de downloads, possibilitando a realização de mais de 450 mil testes gratuitos de covid. Conheça as iniciativas na página da Agência Fiocruz de Notícias. Acesse agencia.fiocruz.br Nós ficamos por aqui e temos um encontro marcado na próxima semana. Até lá! Acesse agencia.fiocruz.br